Salve, salve seus cabeças de Shrek da Arábia Saudita, tudo certinho com vocês, seus ProPlay, tá tudo do Xiaomi Redmi 10C Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus, seja todo mundo bem-vindo pra mais um videozão insano aqui no canal Major Play Game É como vocês já sabem, né? Canal de sensibilidade pra tá ajudando vocês a tá subindo capa muito mais fácil no Free Fire Então você, cabecinha de Shrek, que tá com dificuldade aí de encontrar, encaixar uma sensibilidade, uma DPI perfeita pro seu Redmi 10C Eu já recomendo e convido todo mundo que joga nesse telefone da Xiaomi a tá assistindo esse videozão até o final Onde eu preparei todo o passo a passo de melhor sensibilidade, DPI atualizada pra você tá subindo capa muito mais fácil no seu Xiaomi Redmi 10C Já nessa nova atualização do Free Fire que chegou na última quinta-feira E a gente sabe, né? Quando chega a nova atualização do Free Fire, já era Modifica a sensibilidade do jogo, a gente troca a DPI, ajusta a sensibilidade E nada de votar, tá dando só o famoso vermelho Então eu preparei esse videozão aqui com o intuito de tá ajudando vocês Vou mostrar todo o passo a passo das configurações, vou tá ensinando tudo certinho Então calma aí, Fida Pé, assista o videozão até o final Lembra de deixar o like pro YouTube tá recomendando esse video pra outras pessoas que jogam no Redmi 10C E tá ali aperreado procurando uma sensibilidade, uma DPI Então, sem muita milonga agora, sem muita enrolação Vem comigo seus ProPlay capudo Vamos lá seus cabecinha de Fiona, abrindo aí as configurações do seu Xiaomi Redmi 10C Logo no início, vocês vão vir aqui nas configurações de tela Quando for jogar, vai vir aqui no tamanho do texto, arrasta pro mínimo, deixa pequeno o tamanho do texto Logo em seguida, aqui abaixo, tem as opções de modo de tela cheia Vocês vão tá procurando pelo Free Fire Se tiver desativado, vocês vão tá ativando, beleza? Agora a gente vai sair das configurações de tela e vai vir aqui nas configurações adicionais Abre a segunda opção, idioma e entrada Teclado e mouse, configuração da velocidade do cursor A famosa velocidade do ponteiro Vocês vão arrastar tudo pro máximo, beleza? Retorna e aqui mesmo nas configurações adicionais Vocês vão abrir as opções de acessibilidade Aqui em visual, vocês vão ativar a opção remover animações Puxa pro lado, Trope É só você tá puxando pro lado que vai abrir aí as opções de físico Vocês vão vir aqui atrás ao tocar e pressionar E coloca no curto E aqui abaixo vai ter o tempo de permanência Que vocês vão tá ativando E o atraso antes do clique vai tá arrastando também Pro mínimo, beleza? Pra tá melhorando ainda mais a sensibilidade do seu Xiaomi Redmi 10C E por final vocês vão tá ativando essa última opção Cursor do mouse é grande Agora seus cabeça de calabresa Vocês vão retornar e vai tá abrindo as opções do desenvolvedor do seu Xiaomi Redmi 10C Logo no início vocês vão abrir essa opção Preferências do drive de jogo Vai vir aqui no Free Fire Se o de vocês tiver padrão Tiver a opção drive de jogo Vocês vão tá marcando Se não tiver a opção drive de jogo Uma segunda opção é você tá colocando Drive gráfico do sistema, beleza? Agora vocês vão retornar Vai descer aqui nas opções do desenvolvedor Vai chegar aqui nessas três animações de janela Transição, duração Todas elas vocês vão deixar desligada, desativada Lá embaixo nas opções do desenvolvedor Vocês vão vir aqui ó Limite de processamento em segundo plano Quando for jogar seleciona no máximo três processos Pra limitar a quantidade de programas Aplicativos que vai ficar aberto enquanto você joga Vamos agora pra DPI pro seu Redmi 10C Preparei duas opções Que é DPI 620 E se você não curte muito Tem a opção 700 Meus maninho e minhas mania Quero tá dando essa paradinha aqui rapidão Coisa de no máximo 30 segundos Não vou encher muito sapo de vocês não É apenas pra tá convidando e lembrando mais uma vez Cada um de vocês que ainda não tá inscrito aqui no canal Mas já é o Play Game Como eu sempre falo né A galera chega aqui Pega as configurações Vai embora Não deixa o like Não se inscreve Faz isso não tropinha Deixa o like Se inscreve Homem do céu Minimiza o vídeo rapidão E confere se você tá inscrito aqui no canal Mas já é o Play Game Se não tiver inscrito Clica no botão de inscreva-se Que é de graça Você não pagar nada pra tá se tornando inscrito aqui no canal E sempre vai tá por dentro aí Das melhores configurações de sensibilidade e DPI Que eu vou sempre trazer aqui Pro seu Xiaomi Redmi 10C Então não perde tempo Não fica de fora E se junta a tropa capuda Que joga no Redmi 10C E claro Arregaça o dedo no like Homem do céu Deixa bastante like Pro YouTube tá pegando esse vídeo Tá recomendando pra outras pessoas Que tá precisando Procurando Uma sensibilidade Uma DPI Pra esse telefone da Xiaomi Pro Redmi 10C Agora sem milonga Vamos pras configurações De sensibilidade atualizada Pro seu Xiaomi Redmi 10C Pra você tá só acertando No capacete Dos caras Vermelhos O cara vai denunciar vocês aí Achando que você tá usando Algum tipo de regedite Mas na verdade é as configurações Do canal Major Play Gamer Tropa lembrando Essa sensibilidade Que eu vou tá passando pra vocês Vocês podem tá utilizando Pra qualquer uma das duas DPI Que eu soltei lá no início do vídeo Então vamos lá Começando pela sensibilidade geral Que vocês vão deixar na 98 Mira É o Mira 2X Já ia adiantar Já ia pular o ponto vermelho Geral 98 Ponto vermelho Vocês vão colocar no 88 Mira 2X na 92 E Mira 4X na 96 Beleza? Ponto vermelho E olha bem Essas duas opções Como vocês já sabem Vocês podem tá regulando Da sua maneira E se não curtir muito Essa sensibilidade Uma segunda opção É você escolher Alguma das duas DPI Pega da Mira Geral A Mira 4X E joga tudo pro 100 E você mesmo vai regulando A sua sensibilidade Aos poucos Abaixando de 2 em 2 Mas lembrando É uma segunda opção Apenas se não curtir A primeira principal Que eu trouxe pra vocês E o tamanho do botão de tiro Vocês podem deixar Padrãozinho ali Tamanho 50 Beleza? E trope A questão da sensibilidade Coloca uma ilha de treinamento Cria uma sala Chama seus amigos Coloca gladiadores E você vai abaixando ali Na moralzinha De 2 em 2 Até encaixar A sua sensibilidade Pro seu estilo de jogo A forma que você puxa O botão de tiro Aonde às vezes tudo isso Pode interferir na sensibilidade Beleza? Mas apenas Se não curtir A primeira opção Que eu trouxe pra vocês Espero que esse vídeo Ajude cada um de vocês Tamo junto E valeu suas lendas O botão de tiro O botão de tiro